Gente, hoje é cestou, faxinou e olha a cor dessa água. Olha que eu limpo toda semana, só que o que acontece? Tá ventando demais esses dias. Muito, muito, muita queimada caindo. Olha a cor, como que ficou. Meu senhor amado, imagina as janelas. Limpei por dentro, depois vou lavar elas por fora e eu tô aqui tacando água, esfrego, depois taco a água sem produto, essa é com produto e essa é sem produto e venho puxando. Não tinha como só passar pano, tem que lavar porque tem muito barro e porque ali, vocês sabem, né, que o meu quintal é barro também. Então, até então, por isso que eu acho que fica bem mais sujo do que o normal. Olha a cor. Bom dia, minha gente. Eu vou fazer hoje a progressiva orgânica, essa daqui, ó. Minha amiga comprou, vou testar no meu cabelo, vou ver se é boa. Ela não vai formol. Vamos ver se ela baixa, né, porque o meu cabelo sempre aqui vai com um pouco de formol aqui abaixa. Mas vou testar essa daqui já que eu não quero, né, passar produto forte no meu cabelo por um tempo. E se for boa, vou comprar pra mim, ó. É da Maria Escandalosa. Já lavei ontem meu cabelo só com shampoo, umas quatro vezes porque eu tinha enchido de creme. Passei muito, 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 muito creme. Fiz aquele pré-shampoo pra hidratar o dia inteiro enquanto eu fazia faxina, né. E aí, hoje, vou passar o produto. Tem que só lavar ele com shampoo. Mas ele tá assim, ó. As pontas dele, que tá bem feia. Olha como que tá. As pontas. Bem... Bem secas mesmo. Deixa eu ver. Olha. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Bom dia, gente. Ontem eu lavei meu cabelo. Vim dar o feedback pra vocês do que eu achei. Só fiz esses dois rapicózinhos aqui em cima. Pra quando eu dormi não ficar com tanto atrito nas pontas. Senão ele levanta daquele jeito. Mas, falando sobre a progressiva, gente, eu amei. Eu fiquei apaixonada. Primeiro lugar, porque não ardeu meu olho. Não me sufocou como a outra progressiva. A outra progressiva que eu já estava acostumada a passar há muitos anos, né. Ela só solta bastante fumaça e é um pouco mais complicado pra chapar por... Pelo produto carregar bastante o cabelo. Quem preferir, lava o cabelo, né. Deixa 45 minutos agindo, lava. Só enxágua, né. Não passa nenhum tipo de produto. E vem chapando. Mas eu preferi passar mesmo com o produto pra ativar mais ainda no meu cabelo. Já que ele é bem enroladinho. Como vocês podem ver, ó. A raiz tá bem lisinha. Aqui embaixo, principalmente, ó. Que sempre foi muito enroladinho. Aqui embaixo, por ser, né. Ô, gente. Travando a língua. Por ser onde eu sou mais. Então, gostei bastante. Agora eu vou soltar aqui pra vocês verem. Mas, ó. Gente, olha isso. Tá vendo? Aqui os cabelinhos arrepiadinhos, né. Mas pra vocês verem a raiz. Aqui está totalmente sem chapinha. E totalmente sem secador. Só secou natural. Se eu tivesse passado o secador, creio que ia ficar melhor ainda. Gente, ficou assim, armado, né. Um pouco porque fez os cachinhos na ponta. Como eu deixei, né. Os coquinhos aqui. Então, fez os cachinhos na ponta. Mas o que que eu achei? Eu achei que hidratou bastante o meu cabelo. Ficou muito mais fácil de desembarassar. Porque quando eu estava bem enrolado, fazia um tempinho. Já que eu não fazia a plástica dos fios. Era muito difícil. E saía muito mais cabelo, né. Na hora de pentear, desembarassar o meu cabelo. Então, eu gostei. Achei que ficou mais macio pra tudo. Gente, amei. Daqui a uns quatro meses vou fazer de novo. Porque eu quero ver o tanto, né. O período de duração dele. É claro, quanto mais você lavar, mais rápido vai sair, né. E quanto mais você cuidar, mais vai durar. Então, no meu cabelo não tem necessidade de ficar lavando sempre. Porque ele não é um cabelo oleoso. Então, eu lavo duas vezes por semana. E tá tudo bem. Eu gostei bastante. Pra mim, o principal era a raiz. Que eu queria que ficasse baixinha. E ficou. Se eu tivesse passado o secador, eu acho que ia ficar mais ainda. Eu vou deixar o link desse produto aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser comprar, gente. Tá num preço muito bom o kit dele. E eu vou adquirir até pra mim. Porque esse daqui que eu passei foi da minha amiga. Que ela me emprestou. Mas eu já vou logo comprar pra mim. Porque é um produto que dura bastante, né. Porque você não vai passar toda semana. É de quatro em quatro meses. De seis em seis meses. Depende de como o seu cabelo também vai reagir. Depende de como o seu cabelo vai voltar. Se você é aquelas pessoas que lavam o cabelo todos os dias. Automaticamente vai sair muito mais rápido, né. Mas eu gostei muito, gente. Eu fiquei apaixonada. E como eu falei pra vocês. Nem passei secador. Se tivesse passado o secador, eu acho que ia ficar mais escorrido ainda. Principalmente as pontas, né. E as pontas só ficou assim. Os cachinhos. Por causa que tava enroladinho. E eu também gostei desse volume dos cachinhos. Porque pelo menos a raiz tá lisa, ó. Então vocês podem ver. E as pontas ficou. Os cachinhos dão volume. Olha, gente. Papai Noel chegou mais cedo aqui em casa. Faz tempo que eu tava sem liquidificador. Olha que alegria. Deixa eu ver se eu comprei. Eita, tem uma fita aqui. Vamos ver vermelho. Escolhi vermelho. Como minha cozinha tem muitas coisas vermelhas. Então eu achei que ia combinar. E eu amo vermelho. Só tem que tomar cuidado pra não derrubar já. Olha, gente. Nossa, hein. É Deus honrando a vida do crente. Porque olha, tava difícil. Olha, amor. Que lindo. Linda mesmo. Esse filtro aqui nem tem como mudar, né. Porque eu nunca tive. Você sabe, amor? Olha, gente. Nunca nem vi. Eu gosto de fazer tanta coisa no liquidificador. Tava sem. Só tava fazendo mixer. Mas tem coisa que não bate no mixer. Aqui veio o manualzinho, ó. Olha, veio até com receita. Agora o morto. Olha. Olha, parece que é uma gaveta aqui, né. Olha, gente. Comprei na Magalu. Na Magazine Luiza. Tava super na promoção, né, amor? Quanto foi? 105. 105. Então eu vou deixar o link pra vocês verem. Mas, ó. Dá até pra pulsar gelo. Olha que legal. Hum, quando eu testar aí eu gravo pra vocês. Vai gravar aqui em cima, né. Muito lindo, gente. Tô apaixonada. Deixa eu ver como que põe aqui. Ah, tem caixinha aqui. Acho que não trava. É só assim mesmo, né. Deve ser. Ó. Que lindo, hein. Ué. Gente, ó. Uma mais nova casa pra mim. Jantar, almoçar, tomar café da manhã, café da tarde e café da noite. Nossa. Tamo aqui na casa da minha amiga. Agora ela tem uma casa. Glória a Deus. Ó, gente. Eu vim aqui achando que eu ia conhecer a casa. Mas olha aqui. Ó. A cara dela. Ela colocou eu lavar. Tá falando assim. Vai, escrava. Vai, escrava. Na casa. Mas qual é o seu sentimento? Mas faz a hora que a gente vê se é uma cidade de verdade. Amiga, qual é o seu sentimento pra sua casa nova? Ainda não tem pra explicar. A alegria eu tô sentindo. Ai, gente. Eu falei pra ela gravar pro canal dela, mas a Gabrica não grava, gente. É o maior presente que Deus me deu. O presente de aniversário. É verdade. Ela vai fazer aniversário no domingo. Vai fazer aí 49 anos. Grava, gente. Grava aí. Já chegou aqui. Que ele só tá aí. Tá, amor? Pede e grava aí. A roginha aqui, cara. É com o chocolhação, gente. É o chocolhação dela. Grava aí. Segura, amor. Eu tô segurando. Fala pra ele também. Eu acho que não sei a sua. Foi pra ensinar. Não quero brincar com esse negócio, não. Tá louco. Que tal? É sábado por aqui. Hoje eu vou receber várias visitas. Fui pega de surpresa, porque eu nem imaginava que eles iam vir. Então, eu fiquei super feliz. Deu uma geral na casa, né? Como eu vinha comentado com vocês. Por aqui tá muita poeira. Aquela nuvem de poeira, porque faz muitos dias que não chove. Na verdade, hoje choveu, mas não sei se eu posso dizer que foi uma chuva, né? Caiu alguns pinguinhos. Tá com o tempo nublado e estou aqui, ó, na torcida pra chover de uma vez. Mas, lavei tudo o chão, né? Tirei pó de algumas coisas. Deu uma ajeitada ali. Lavei a privada, o chão. Não deu pra lavar o box, gente, porque senão não ia dar tempo, né? E agora tá tudo limpinho. Lavei todos os tapetes. Vou mostrar pra vocês. Um mini tour, né? Ó, aqui eu vou até fazer um bolinho de laranja. Eu coloquei na pia pra... Pra me fazer. Aí eu resolvi gravar, né? Pra vocês ficarem por dentro. Mas tá tudo organizadinho, ó. Tudo cheirando limpinho. Como vocês podem ver, tá escuro, né? Porque tá nublado. Mas agora é umas duas e pouquinho da tarde. Então, tá tudo limpinho. Aqui o quarto. Ó. Tudo cheirosinho. O banheiro. Só não deu pra lavar o box, né? Como eu falei pra vocês, porque o box tem... Exige bastante, tem. Mas, ó. Tudo cheirosinho. Deixa eu vir aqui no outro quarto. Também, ó. Tudo brulante. Aqui é o cantinho da bagunça, né? Mas o que importa é que tá limpo. Gente, olha. A poeira que tava. Aqui, ó. Não tirei pó, né? Da bicicleta. Porque senão, igual o que eu falei, eu tirei pó de algumas coisas, mas que nem esse daqui eu não tirei. Tava muita poeira. Dei prioridade pra limpar as janelas por conta da poeira. Aí, aqui o banheiro também. Limpinho. E agora esperar eles chegarem. Quem que vocês acham que vai vir? Quem vocês chutam? Olha quem tá aqui em casa. Esse povo saiu lá de Santa Ernestina. Vai deixar parecinha. É verdade. Hoje tá até clima de chuva. Ó quem que veio aqui, gente. Mas não trouxe nem mal pra não ficar. É. Ó, povo lá de Santa Ernestina. Já está lá tomando café. O tio tá lá assistindo o jogo. Tá conversando bastante com a televisão. Dá oi aí, pessoal. Agora a gente vai bater um ramo do café da tarde. Depois a canta, nós vamos ver o que a gente vai fazer. Olha esse bolo aqui de laranja. Eu tô interrompendo a conversa aqui. Pão. Acabei de pegar um pão precinho lá no mercado. Vamos experimentar o pão aqui de Itápolis. E bora mandarem, né? Os homens tá tudo ali, ó. Vamos comer crianças. Já vamos, professora. Ele tomando chá de petróleo. Não, café... Não, meu Deus, eu vim matar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.